Olá pessoal, eu sou Rosana Augusto, treinadora do Red Bull Bragantino Feminino e hoje o perfil da comissão é comigo. Bora? Bom, eu sempre gostei de esportes, eu era uma criança hiperativa, minha mãe me deixava no colégio das 7h às 7h para eu chegar cansada em casa. Então eu praticava todas as modalidades possíveis, natação, kung fu, balé, handball, mas o que eu amava de fato era o futebol, então eu costumo falar que o futebol é quem me escolheu mesmo, porque era onde eu me sentia melhor, eu sentia mais prazer. E aí eu comecei jogando na rua com os meninos, eu tinha por volta de 6 anos de idade e fui desenvolvendo essa parte mais técnica na rua mesmo. E depois foi me apresentar do futsal já na escola. E aí formaram um time, e aí eu comecei a jogar pelo colégio, o campeonato que a gente disputava era a associação, e aí um time que era federado jogou contra a gente e logo me chamou. E aí eu comecei a treinar com o time de Itanhaém, então eu treinava algumas vezes lá e jogava direto aqui na Federação de São Paulo. E quem me ajudou muito no início da carreira foi justamente meu irmão, a minha mãe, que me levavam pra treinar lá às vezes, me levavam nos jogos. No começo eu tive que enfrentar uma barreira já dentro de casa, meu pai não gostava. naquela época tinham acabado de revogar a lei, né, quando eu nasci, foi em 82, a lei foi revogada em 79 e começaram a liberar o esporte pra mulheres em 83. Então eu sofri esse preconceito, eu tive que quebrar essa barreira já dentro de casa, com meu pai falando que futebol era pra meninos, mas a minha mãe sempre se posicionando e acreditando que eu poderia sim jogar o que eu quisesse, juntamente com meu irmão, que me deram todo o suporte, né. E mais pra frente também, quando meu pai entendeu que não ia ter jeito, ele começou a me acompanhar e virou um dos meus maiores fãs. E aí, 13 anos, eu sou convidada a fazer um teste no São Paulo Futebol Clube, onde tudo começa, no campo. E aí eu faço teste, sou aprovada na peneira, e em três meses, mais ou menos, eu já tava no profissional. E foi tudo muito rápido na minha carreira, tudo muito precoce, né. E aí, com 17 anos, eu tenho a minha primeira convocação pra seleção brasileira, que era pra Copa Ouro, e logo depois ia disputar uma Olimpíada. Fiquei super ansiosa, achei até que eu não iria nesse primeiro momento, pela juventude, mas eu acho que eu tava no nível das meninas que estavam lá representando a seleção, então tive o prazer de disputar minha primeira Olimpíada com 17 pra 18 anos, que foi em Sidney. Depois disso, né, disputei outras Olimpíadas, mais três, 2004, 2008 e 2012. Fui vice-campeão olímpica duas vezes, fui vice-campeã mundial em 2007, fui três vezes campeã pan-americano, acho que esse é o currículo pela seleção. Pelos clubes, joguei em diversos clubes, né, na Europa, joguei no PSG, joguei no Lyon da França, a Valdsnes da Noruega, nos Estados Unidos também, fui campeã da Liga Americana no Sky Blue, e joguei no North Carolina também. Quando eu tava no Lyon, eles normalmente fazem um teste pra saber qual carreira você se daria bem numa... no pós-carreira, né, numa aposentadoria dentro do campo, e eles detectaram que eu tinha uma posição, que eu tinha que estar numa posição de liderança, né, ou como treinadora, ou como gestora. Eu sempre gostei muito mais dessa parte de campo, parte técnica e tática, então eu comecei a fazer cursos no futebol pra me desenvolver como atleta ainda, e já pensando num futuro, né, como treinadora em 2013. o meu primeiro curso que eu faço é na UEFA, então eu faço a UEFA Licença C, e a partir daí eu começo a estudar o tempo todo sobre gestão, preparação física, enquanto eu jogava. Isso me beneficiou demais, porque eu comecei a entender também a parte teórica, o que acontecia com o meu corpo, algumas tomadas de decisões que eu não tinha essa dica, né, esse respaldo, e eu comecei a entender muito mais, e meu jogo se tornou cada vez melhor. E nesse meio tempo também fui procurar treinamentos mentais, já pra ajudar tanto como atleta, como no meu pós-carreira, porque eu sei agora, mais do que nunca, que a vida de treinadora é uma vida bem, é uma função bem difícil, né, que você tem que gerenciar a pessoa, gerenciar egos o tempo todo, então fui trabalhar também essa parte mental, e paralelo a isso, jogando. Então quando eu paro, eu já tenho muita certeza do que eu quero pra minha vida, que era ser treinadora, pensei até em começar como auxiliar técnica, mas entendi que todo aquele conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira, ele poderia ser moldado se eu fosse auxiliar de alguém, então eu resolvi ser treinadora diretamente, obviamente foi um momento muito difícil, né, porque quando você transita pra carreira de atleta, pra treinadora, é um barque, você acha que você sabe muita coisa e daqui a pouco você vê que é muito mais difícil, né, como eu falei anteriormente, tanto pra controlar os egos, como pra montagem de treino acontecer e ser executada pelos atletas exatamente da forma que você planejou. Então, eu vou direto pro Atlético Paranaense como treinadora, escolhi por ser um time que dava o suporte nesse sentido, né, de desenvolvimento, e até chegar aqui ao Red Bull Bragantino. Aí, quando abre o processo seletivo, eu sou chamada, e o combo é perfeito, porque as minhas ideias em relação ao jogo condiz muito com o que o Red Bull Bragantino pensa, né, em termos de ideia, de filosofia, eu gosto muito de um jogo agressivo, gosto de intensidade, então, assim, eu acho que essa camisa me caiu muito bem. Eu fui treinada pelo Clayton, fui treinada pelo Arthur, né, fui treinada pelo Maurício, que é o treinador do Inter, pela Tatiele, pela Emily, então, tem vários treinadores aí que me treinaram, e, assim, pra mim é muito legal, porque eu consegui pegar cada coisa boa de um, né, eu pegava uma coisa de um, outra de outro, e fiz um combo de tudo isso, e com certeza eles me beneficiaram demais. O Clayton, especificamente, foi logo no começo da minha carreira, no futsal, né, e depois ele me treinou no campo, me convocou pra seleção, me mudou de posição na seleção, inclusive, passei de lateral pra meia, que era uma das coisas que eu queria muito, e foi muito bacana ter esse encontro depois, e mais bacana ainda, ele vir falar comigo do tanto que eu evoluí como atleta, mas também como treinadora, ele ficou de fora um tempo. Pra mim, um cara que já foi meu treinador, um treinador vitorioso, me passar essa mensagem foi muito valioso. Na verdade, eu já joguei com algumas, e tô treinando algumas, né, Milena, Estela, a própria Otília, então algumas jogadoras que já tive o prazer de estar em campo juntas, e agora treinando elas. Obviamente, muda um pouco, né, só que quando entra aqui, pra mim, todo mundo é igual, eu não lembro se eu joguei ou não, a cobrança é a mesma pra todo mundo, eu acho que o fato delas já me conhecerem, elas já chegam sabendo das minhas ideias, o que eu penso sobre futebol, isso, na verdade, eu acho que ajuda no processo com todas as outras jogadoras. Tem várias histórias com o meu irmão, né, tem algumas que não pra me levar pra jogar, mas pra jogar junto com os meninos. A primeira vez que ele me levou, os meninos falam, ele, vou levar minha irmã, e aí o pessoal achou que era o corretor, qualquer coisa, né, e aí o irmão, né, e aí quando eu chego lá e o pessoal pergunto, cadê seu irmão? Ele fala, não, não, é a minha irmã. Ah, não, 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 menina não pode jogar bola, que é isso? Ele fala, não, vocês não estão entendendo, ela joga melhor do que eu, vocês vão querer ela, ela no time de vocês, não eu. Fala, não, 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 ele falou, tudo bem, ela joga no meu time. Quando eu comecei a jogar, todo mundo ficou muito impressionado, e aí toda vez que ele me convidava pra jogar, que ele colocava no grupo, iam só dois times normalmente, quando ele colocava que eu ia, iam quatro. E aí eu comecei a falar pra ele, ó, não fala que eu vou, porque senão a gente vai jogar menos. Bom, primeiro, o fato de me tornar uma lenda, eu acho que é reconhecimento do trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação a isso, e eu fico muito feliz por ser contemplada dessa forma, né? Como lenda da FIFA. E poder participar de um evento dessa dimensão, onde você tem Kaká, Lugano, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho. Eu era muito fã desses caras, continuo sendo, obviamente. Então é muito bom fazer parte disso e me sentir como um deles, né? E o reconhecimento da FIFA em relação a isso, também independente do gênero. Pra mim foi sensacional, foi a realização de um sonho, e aproveitando e acompanhando a Copa do Mundo, uma final histórica. Então, pra mim, acho que não tinha cenário melhor. Bom, a nossa pré-temporada tem sido muito boa, né? E o momento que a gente mais espera é a competição. Acho que a gente conseguiu passar bastante conteúdo, são bastante atletas novas, mas que estão se encaixando na equipe. A gente fez dois jogos amistosos que nos norteou também pro trabalho. Eu acho que tem sido muito satisfatório e a expectativa é a melhor possível que a gente consiga o nosso tão sonhado acesso, porque trabalho não vai faltar, entrega muito menos. Eu acho que as meninas estão muito bem preparadas e conscientes do que a gente pode, do que a gente deve e do que a gente precisa buscar, se tornar e mostrar pra todo mundo que a gente deveria sim ter continuado na Série A1. não é fácil ser mulher no meio do futebol, é um esporte ainda machista, então a gente vem há muito tempo tentando desconstruir isso, acho que isso vem melhorando, mas a gente precisa de mais, as mulheres sempre precisam estar mais preparadas pra ter a oportunidade e a oportunidade de não escapar. Então eu venho fazendo cursos pra isso e pensando que as mulheres têm menos oportunidade no esporte em geral, eu tenho essa ideia comigo há um tempo e agora eu tô tentando concretizá-la, espero que aconteça, mas eu quero montar o Instituto Rosano Augusto justamente pra oportunizar mulheres a terem chance de praticar qualquer atividade, não exclusivamente futebol, mas elas terem um espaço onde elas se sintam seguras, onde elas possam ser elas mesmas, onde elas possam usar o esporte como uma ferramenta tanto pra saúde como pra disciplina, então isso é um projeto grandioso que eu espero que aconteça aí nos próximos anos e que várias mulheres se beneficiem disso e quem sabe novas jogadoras pra nossa seleção, pro nosso clube e pro futebol brasileiro em geral. Legenda por Sônia Ruberti